A CIDADE NO BRASIL 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 E eles receberam Mas existem também Aqueles que dizem Não tive pai ou não tive mãe Mas sempre vai ter aquela figura A figura de um padrasto De um avô De um tio De um padrinho Que vai lembrar esta figura importante na sua vida E o que vale refletir na data de hoje É o amor E não o ódio E não a mágoa Porque isso nos acorrenta na condição de espíritos imperfeitos Impede que o amor incondicional que Jesus nos ensina Brote dentro de nós Então saudar o amor com aqueles que nos cercam E nós não podemos nos esquecer Jamais Do pai maior O pai que nos dá a vida Agradecer a ele Por tudo Em todos os momentos De dor De aflições De alegria De felicidade Pai Obrigado Por estarmos aqui hoje Reunidos em nome de Deus e de Jesus Essa energia Essa energia nos favorece Essa energia nos faz ligar com o plano espiritual Essa energia nos proporciona a força Que necessitamos Para superar as nossas dificuldades Essa energia abençoada Nos afasta de obsessores Que nos envolve Em todos os momentos Quando nós baixamos a guarda Que deixamos aflorar A revolta Quando deixamos Aflorar em nós O nosso pior lado E é onde essas energias negativas Atuam E nos prejudicam Ainda mais E quem é que abre as portas Para que os obsessores Atuam Somos nós mesmos Então vigiar E orar Permitir assim Que nesses momentos De dificuldade Nós nos equilibremos Através Da ferramenta Que está ao alcance De todos Que é a oração Então Quando nós nos lembramos De pai De mãe De filho Nós nos lembramos De família E o que tem acontecido Hoje Com a célula mãe Da matada Da sociedade Ela está cada vez mais Em desconstrução E no mundo atribulado Que nós vivenciamos Que nós vivemos A família Ela tem que voltar A buscar os valores Morais Para que ela Não se desestruture Apesar de que Vivemos no planeta De provas E expiações É necessário Que pelo menos No nosso núcleo familiar Nós possamos encontrar Na maior parte Do tempo Às vezes Com as desabestas Harmonia Paz Diálogo E por que as famílias Estão entrando Em desconstrução Porque nos raros momentos Que estamos juntos Cada um vive O seu próprio mundo No celular Não se conversam Entre si Não se preocupa Com aquilo Que os filhos Estão vendo E os filhos Estão criando Uma ilusão De que a vida É caras e bocas É riqueza E os pais Não desmistificam Essa ilusão E aí procuram Sanar tudo aquilo Que o filho necessita Dá tudo de material Menos atenção Amor e carinho Se envolvem Dívidas Para proporcionar Aquilo que não tiveram Mas não ensinam Valores morais Como Gestos simples De gentileza Por favor Com licença Não ensinam Preocupar-se Com o outro Porque dentro de casa Não se ensina isso E se enganam os pais Que quando ensinam Que os filhos Parecem não ver Mas se plantou A semente Mas com a desestruturação Da família Essa semente Nem sequer é plantada Porque ninguém Conversa entre si E aí é claro A violência A desarmulização A acusação verbal Machuca A fé E aí é desestrutura Todos os membros Da família E o amor Fica sempre Em segundo plano Mas existem Os pequenos Se dar valores Às nossas crianças É importante Dar estrutura familiar Ensinar esses valores Que estão sendo esquecidos Em algum momento Da existência Desse Que a nós É confiado Isso vai Aflorar Vai guiar Os seus caminhos E vai gerar Também A ação Para os filhos Dos filhos E dos filhos Do futuro Valores morais Não se adquirem Na rua Se adquirem Dentro de casa Então a família Por que que estamos Falando isso Na véspera De comemoração Do dia dos pais Que é todos os dias Porque quando O Senhor Se ensina valores Às nossas crianças Aos nossos adolescentes Aos nossos filhos Ou àqueles Que a nós É confiado Eles no dia de amanhã Vão não saber Porque no dia de amanhã Seremos os filhos Dos nossos filhos Porque envelhecemos No dia de amanhã Podemos nos esquecer De quem somos hoje Viraremos crianças Na fase madura E como esses filhos Vão cuidar de nós Se eles não tiveram Esses fatores Então Num velho testamento Indecável Está lá Honrarás Pai Porque Porque Aquele que não O seu pai E a sua mãe Que não aprende A amá-los Não ama o próximo E aquele que não ama o próximo Será o adulto Revoltado de amanhã O adulto perdido Sem rumo Muitas vezes Vai buscar as portas Erradas Do vício Dos excessos Da imoralidade E quanto mais Observamos a família Desestruturada É o que nós Assistimos Quando ligamos As mídias Valores São importantes Aqueles que tiveram valores Naquele Na figura De um pai Jamais se esquecem Em um determinado Momento Nós nos lembramos Que o pai Dizia isso Minha mãe Dizia isso Minha avó Meu avô Meu tio Meu padrinho Alguém tem Uma memória Afetiva E essa memória Foi em algum momento Da nossa vida Quando que nós Já passamos Por uma dificuldade E nos lembramos Olha Aquela pessoa Passou por isso Venceu Superou Memórias Num momento Derradeiro Essas memórias Afloram E nos auxiliam Honrar Pai e mãe Como honrar Pai e mãe Se esses valores Não foi a nós dado Como será Nossa sociedade No dia de amanhã Na quarta Estruturação Da família Como nós Seremos cuidados No dia de amanhã Muitos dirão assim Ah No meu caso Eu não tenho filhos Mas tenho os primos Tenho o filho Dos amigos A quem eu quero Muito bem E na medida No possível Simplificar Sempre O amor E a caridade Que eles precisam Eles podem Não praticar No dia de hoje Ou podem Mas no dia de amanhã Eles também Vão fazer Outras tarefas Outras tarefas Auxiliando O próximo Porque eles Testemunharam Algo Que ajudou Alguém Então quando Jesus esteve Entre nós Ele nos ensinou O que? O amor Ele foi ouvido Por todos? Não Jesus foi ouvido Por uma minoria Mas ele plantou A semente E a semente Está aí Até o dia de hoje A semente Está em cada um E regar Essa semente Não depende Daquele Que eu quero mudar Mas cabe a mim mudar Então muitos Hoje Estão em figura De pais Dos seus pais Porque os pais Eles estão doentes Muitas vezes Não se lembram mais Que somos seus filhos Isso nos enlouquece Isso nos fragiliza Sim Mas nunca nos esquecer Eles podem não se lembrar De nós Quem nós somos Mas nós nos lembramos Quem são eles Nós somos seres perfeitos Falamos Muitas vezes Nesse momento Derradeiro Vamos lembrar Podia ter feito mais Nós fizemos aquilo Que pudemos Então a reflexão De hoje Da tarde Para isso Sejamos bons pais Para os nossos filhos Vamos dar valores A eles Vamos Ser bons filhos Cuidando dos nossos pais Que precisam de nós hoje Porque no dia de amanhã Nós vamos ser ganhados Um grande conhecimento Vamos ser colocados Em prática Valores e virtudes Que nem sequer Nós sabemos Que tínhamos E nós vamos perder mais Porque esse momento De dificuldade Nos ensina Profundamente Nos faz Aperfeiçoar Nos faz evoluir Que é isso que nós estamos aqui Em Pelo Espírito E aprendemos E aprendemos assim A trajetória Da caminhada E nem sempre A caminhada É de flores Mas os espinhos Já adoramos E superamos E logo encontramos Uma estrada novamente Mais tranquila Outras vezes Mais espinosa Faz parte Do aprendizado Mas Se perder Por esse caminho Dependerá Única e exclusivamente Da nossa decisão Escolhas Não é o outro Que eu quero mudar Quem faz as escolhas Para a minha vida Sou eu É cada um aqui Se acertarmos Mérito nosso Se errarmos Vamos arcar As consequências Sejam elas dolorosas Ou não E aí Tem aquelas pessoas Que dizem Não pude fazer O meu melhor Sempre há A oportunidade Se deixamos De fazer Outrora Por alguém Que a nós foi confiado E que já não está Mais aqui Demos a oportunidade De fazermos Por outros Na figura De uma criança Na figura De um idoso Que se encontra Num asilo Ou em casas De acolhimento Diário Podemos levar Um artesanato Para aquele espaço Podemos contar Uma história Podemos sentar E emprestar O nosso ouvido Fazer o bem Se viver aqui Então se deixamos Lá atrás Isso nos arde A consciência Hoje Há outros caminhos O passado Não volta Não corrigimos O passado A não ser Uma próxima oportunidade Mas nós estamos aqui E podemos Aferruar E fazer aquilo Que deixamos de fazer Por aqueles Que deveriam estar feito Isso vai acalertar O nosso coração Vai nos auxiliar A conviver com isso Eu gosto sempre De deixar a reflexão Da semana Para que a gente Possa entender Sobre o tema De hoje E para quem gosta De fazer a leitura Está no Evangelho Segundo o Espiritismo E também É no capítulo 19 Item 19 E também No Evangelho De Marcos Capítulo 3 Versículo 19 Lucas Capítulo 18 Versículo 20 E Mateus Capítulo 19 E 19 Marcos Capítulo 10 Versículo 19 A leitura Do Evangelho Nos proporciona Um conhecimento Maior Essa passagem Do Evangelho Segundo o Espiritismo Nos diz claramente Dos nossos deveres Das nossas obrigações Pais Para bons filhos E filhos Para bons pais E isso se exerce Um dia só no ano? Não O ano tem 365 dias E não é um exercício fácil Mas um exercício Necessário E a reflexão da semana Diz o seguinte Um senhor Já com certa idade Não tinha mais condições De morar sozinha A família Com pouco recurso financeiro Não podia colocar ele Em qualquer lugar Para que pudesse Dar o conforto a ele Então Esse senhor Foi morar Com o seu filho Com a sua Nora E seu filho De quatro anos De idade O senhor Já Tão debilitado Fisicamente Tinha suas mãos Trínguas Uma grande Dificuldade De andar Sua visão Já era Passada Passos lentos Então Quando ele Se reunia Com a família Para fazer as Refeições O filho E a Nora Ficavam escandalizados Porque as mãos Do senhor Trêmulas E a visão Falha Faziam que Na hora que ele Fosse colocar A colher Na boca O alimento Mais caía Do que chegava A sua boca Tudo caía Da colher As ervilhas O arroz A carne E a cena Que se fazia Era aquela Comida toda Espalhada Pelo chão A Nora E o filho Ficavam enojados Com aquilo Não gostavam Daquela cena E quando ele Pegava o copo Então Ele dava Umas Trêmulas Derramava o copo Todo sobre a mesa Então Os filhos O filho E a Nora Sentavam Com aquilo Não suportavam Aquilo E aí O filho Diz para a sua esposa Assim Ou o marido Da sua esposa Precisamos Conversar O que fazer Com o papai Não aguento Mais ver ele Espalhando comida Sobre a mesa Já tivemos Muitos Líquidos Derramados Sobre a mesa Muito barulho De gente Comendo Com a boca Aberta E muita comida Espalhada No chão Então Eles tomaram Uma decisão Resolveram Colocar Uma Mesa Lá no Cantinho Da cozinha Escondido Dos olhos De todos E assim A partir daquele Momento O senhor Começou a fazer As suas intenções Sozinho E distante Da Doa Da Provivência Da família Na mesa E desde Então Daquele Momento Ao olhar O senhor Ele A sentou Aquilo Calado Não disse Uma só Palavra Na partir Daquele Momento Quando eles Davam Uma olhada Para o senhor Eles conseguiam Observar Que ele Tinha lá Vários Os olhos Mas isso Não sensibilizou O filho E a noiva Pelo contrário Mas tudo isso Sobre o olhar Do seu Dentro De quatro anos Enquanto os pais Separavam A avó Porque não Toleravam A bagunça Da comida E do líquido Recapulado Ele era amado A criança Observava Tudo Atentamente Então Uma noite Antes do Jantar O pai E a mãe Percebeu Que o filho Pequeno Estava ali Manuseando Pequenos Pedaços De madeira Porque Ao mesmo Tempo Que colocaram O pai Para comer Na cozinha Em distância A partir Daquele momento Deram Um prato De madeira Para que o pai Não quebrasse Mais nada Então o menino Antes do jantar Estava manuseando Alguns pedaços De madeira E assim O pai Curioso E a mãe Também Perguntou O filho O que você Está fazendo Aí a criança Recentemente Respondeu Estou fazendo Uma tigela De madeira Para o senhor E o papai Comer Quando eu crescer Foi um tapa Na cara Dos pais E a criança Voltou A fazer O seu prato De madeira Imaginário Para usar Quando crescer Com os pais Porque ele Estava idealizando O que ele Estava vivenciando Dentro de casa Então aquelas Palavras Geraram um impacto Tão grande Nos pais Que eles Ficaram Mundos Ficaram Sem reação E pensaram O que Estavam fazendo No dia De amanhã Seriam eles Sentados Na mesa Da cozinha Afastado Da figura Do filho Da família Dele No futuro Então A partir Daquele momento Os pais Começaram A chorar Caiu a ficha O mau exemplo Que eles Estavam dando Para o seu Pequeno filho A partir Daquele momento Tudo Mudou O senhor Através Do braço Dos filhos Do filho O filho Levou o pai E a mesa De jantar E a partir Daquele momento O senhor Nunca mais Fez uma Infeição Afastado Da família Começou A fazer Aquilo Que ele Fazia Sempre Mesmo Derramando Comida Mesmo Derramando Água Voltou A comer Num prato Normal Derramando Tudo Da forma Que ele Derramava Devido A sua Condição Física E o filho E a Noe Nunca mais Reclamaram Porque Perceberam Que O pai E o Sobo Estava Velho E isso É a Trajetória De todos Nós Envelheceram E vamos Precisar Da ajuda Por isso Ensinar Valores É importante Honrar O pai E mãe Vem desses Exemplos Que nós Estamos dando Então essa É a nossa Reflexão De hoje Dia dos Pais Das Mães Das Crianças E de Jesus Todos Diz Vamos Incorporar Isso na Nossa Vida Com essa Clareza As Nossas Responsabilidades Os Nossos Deveres Em alguns Momentos Vamos Falhar Sim Mas vamos Ter A humildade De pedir Forças Através Da oração E pedir Forças Para recomeçar E se For o caso Até mesmo Pedir Desculpas E dizer Olha Eu estou Sobrecarregada Eu falei Vou procurar Não fazer mais E vamos Procurar Não fazer E se Não há Essa oportunidade Se já partiram Para o plano Espiritual Podemos Fazer Aqui Sim De coração Dizer Olha Tive Essa oportunidade Não fiz E Converse Aquilo Que tem Vontade De falar Isso Chega A eles No plano Espiritual E não Vamos Nos privar De poder Fazer Com aquele Próximo O que Deixamos De fazer Amar O próximo Como a nós Mesmos Jesus Diz Amar Como eu Os amei Jesus Amou Ele Nos ensinou Continua Nos ensinando Mesmo Para aqueles Que nesse Momento Não querem Ouvir Mas a sua Palavra Está aí Para que a gente Possa Nos fortalecer Para todos Esses Momentos Felizes Ou não Para que a gente Possa ter Um direcionamento E o nosso Anjo de guarda Esse amigo Esse companheiro De jornada Que nos auxilia Nesse momento Vai nos instruir Não fazer por nós As nossas escolhas As escolhas São nossas Ele vai nos Dar uma Ideia E a escolha Sempre será nossa Essa É a riqueza Da vida Aprender Por nós mesmos Evoluir Pelo nosso Próprio Esforço E vamos No dia de amanhã Colher aquilo Que estamos plantando Sejamos bons exemplos Sejamos bons exemplos Então vamos Encerrar A nossa Perdição De hoje Com a prece Do Pai Nosso Espiritual Psicografado Rochil Xavier De Monsenhor Senhor Horta E que nesse momento Essa prece Pode ser Para todos Nossos irmãos Que precisam De oração A todos Os pais Encarnados Ou não Com muito amor Com muito carinho Pai nosso Que estás no céu Na luz Dos sóis Infinitos Pai De todos Os afetos Nesse mundo De escarceus Santificado Senhor Seja O teu nome Insolino Que em todo O universo Exprime Ternura Feito 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 de luz Do carinho De pão Espiritual Perdoa-nos Senhor Os débitos Tenebrosos De passados Escabrosos De iniquidade E de dor E de dor O altar O altar O altar Da caridade Onde se faça A vontade Do teu amor Que assim seja Graças a Deus E graças A Jesus Uma boa tarde A todos Que possamos Permanecer em silêncio Auxilando Dos trabalhos Que estão sendo realizados Na cama de passas E que todos Tenham um feliz dia Dos pais Todos os dias Até uma próxima oportunidade E que todos